PISCA XERECA Quando vê o parafal Assando os amigos da boca BIT BIT GOSTOSA Caio caixota no meu pau Digo lá quem tirou minha roupa BB9 da croma da 9 Arsenao Na volta vem todas Lot, Pussy, Pussy, B Roça, Roça e Me E nos amigos da boca Digo lá quem tá aqui Senta, senta em mim Não tá capuz, não tá minha boca Você é um pussy, só quer beijar a grubi As mina te load Te quebra o seu pussy Sempre tô de Gucci, sou forte no time Se você vem treme Nunca precisei do crime PISCA XERECA Quando vê o parafal Assando os amigos da boca BIT BIT GOSTOSA Caio caixota no meu pau Digo lá quem tirou minha roupa BB9 da croma da 9 BB Arsenal Na volta vem todas Todos meus manos de parafal Tô vendendo droga Tudo normal Só tô aqui no lock Tá no laudo Meu irmão tô sempre do meu lado Sabete, quer senta pra mim Se eu tô de pressa, então joga pra mim Pra quem que não presta Ela gosta e daí Ela é uma festa Quer senta no didim Se os mano não pisa aqui Cola comigo Só de verdade Chuva de bala Tô de glock Chuva de festa Só os de verdade Eu sou de gang Meus mano só faz sinal de gang Liberdade aos meus mano privado Tô muito olho aberto Tô sempre armado Tô muito olho aberto Tô as beats do lado Tô muito olho aberto Tô sempre chapado Piscar xereca quando vê o parafal Passando os amigos da boca Piscar xereca quando vê o parafal Passando os amigos da boca Piscar xereca quando vê o parafal Passando os amigos da boca